E você telespectador do AmazonSat em especial do programa Amazônia Agora, talvez você esteja assistindo nosso programa e você tem uma dica, uma opção para a gente estar trazendo aqui nosso programa, você quer ver artesanato, você quer ver música, você quer ver algo diferente, é só nos encaminhar um e-mail para amazônia agora arroba amazonsat.com.br que a gente vai estar atendendo o seu pedido. E agora a gente vai dar continuidade a nossa série de reportagem especial da Cheia do Rio Madeira em que a nossa equipe esteve no local. Semana passada você conferiu a primeira, hoje você vai conferir a segunda parte da série sobre a Cheia do Rio Madeira. Vamos conferir. Mudança de hábito de pescadores e comerciantes de Porto Velho. Quem vive da pesca está a serviço do turismo. Chegou essa lagação grande e o turismo aqui cresceu muito. A gente faz aí no final de semana, sábado, domingo, parqueirozinho, todo mundo faz aí seus entres, reais por dia. A beira do asfalto que vira o rio, a corrida pela clientela. Muitos não se preocupam sequer com a segurança e não usam coletes salva-vidas. Navegando pelas ruas inundadas, vimos a realidade. Comerciante Ronaldo agora é piloteiro. Nesse período em que o seu restaurante está inundado, aproveita para buscar soluções para os desabrigados lá do outro lado. Na voadeira estão Simone e Sebastião, até então servidores públicos desconhecidos, que se uniram para levar energia elétrica de qualidade para as famílias que fugiram da enchente. E agora estão em terras mais altas, longe das alagadas. A gente veio verificar a possibilidade de instalar uma energia de qualidade aqui para eles, que segundo a senhora Simone, a energia que está na casa dela lá não é suficiente para energizar os equipamentos que ela tem lá. Então, com o pessoal lá do nosso departamento, pediu que a gente desse o cheiro até aqui para verificar como é que a gente pode ajudar esse pessoal aqui através de uma energia de qualidade. O eletricista acompanha Simone pelo trajeto da desolação. Sua presença nesta hora ajuda a amenizar o sofrimento das famílias que foram obrigadas a abandonar seus imóveis. Sebastião tira fotos, faz anotações para ajudar a elaborar um traçado para a linha de transmissão, que vai levar energia elétrica de qualidade para quem precisa. O Rio Madeira cobriu a casa de força da comunidade. A canoa de metal passa por cima da estrada, antes usada por veículos automotores, como este de Ronaldo. Para não perder o bem, o comerciante elaborou um plano inusitado. Usou tubos de ferro como boias e madeira para manter o carro flutuando até as águas baixarem. Diariamente, ele atravessa o rio para ver se está tudo bem, se não mexeram no seu patrimônio, evitando assim mais prejuízos. Eu achei uns tubos aí, já tinha um, aí o vizinho tinha dois, aí eu pedi emprestar dele, né? Mas antes disso, eu levantei esse carro aí, no macaco, até chegar na altura de 1,40m. Não tinha nenhum tubo, eu pensava que colocassem até essa tora aqui dentro, debaixo dele, mas não coube ali, né? Aí surgiu esse tubo pequeno aí, aí eu pedi emprestar dele, coloquei embaixo, só de apoio. Não esperava que o carro ia cair em cima dele e ficar, não. Estrada não tem mais por aqui? Aqui não, aqui está isolado, isolado, isolado. Está tudo debaixo da água, a estrada que tem. Em São Sebastião, nem a casa de oração foi poupada. Ficou quase toda submersa. Um cenário emoldurado pela tristeza das árvores, que estão morrendo, com frutas apodrecendo a cada instante. Todas as propriedades do distrito ficaram debaixo d'água. Oito. A força da correnteza do grande rio dá o tom da melancolia, numa sinfonia regida por suas águas. Um sentimento vivido por quem já perdeu quase tudo. Menos a fé, palavra de apenas uma sílaba, que tem o poder de transformar vidas. Atitude que mantém a esperança e a vontade de vencer o desafio do difícil recomeço. Daqui pra frente, não imagino como é que vai ser. Não sei o que vai ser, se eu sei, só tenho uma certeza, né? Que Deus é maior e eu sei o que vai acontecer. Isso tudo está acontecendo porque Ele quer. E eu sei que Ele tem o melhor pra gente. Então, assim, minha esperança realmente só é em Deus. Porque nos homens mesmo, eu não tenho esperança alguma. Nos quintais alagados, as águas do rio Madeira levam o que sobrou dos moradores. A correnteza derrubou esta mangueira em cima do telhado de uma casa. Construções de alvenaria e de madeira que estão se despedaçando a cada instante por causa da força do rio. É muito difícil porque, assim, era um sonho do meu pai que ele construiu, né? A gente era pequeno, muito difícil. Ele conseguiu construir a casa dele com muita dificuldade. E pra hoje ter uma vida mais tranquila. E agora, assim, devido a essa enchente, destruiu tudo, né? Destruiu todos os sonhos. E, na verdade, essa enchente veio e destruiu os sonhos. O último a sair de São Sebastião foi o aposentado Carlos Dias Camarão, que até tentou resistir, mas não conseguiu suportar a subida do rio, que expulsou todas as famílias, deixando a comunidade isolada. Uma cidade fantasma. Eu bem que peguei. Fez suave pra tudo aí, ó. Mas não dá mais pra ficar, não. Eu nasci na beira desse madeira. Ali eu morei 50 anos no triângulo. Nunca tinha visto. Herói da resistência, Camarão passou a maior parte da vida trabalhando na coleta de dados para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Experiência adquirida no campo que o deixa convicto de que algo está errado. Dizem que a usina aí não tem nada a ver com isso, mas tem. Porque daqui, de onde está a barragem da Santo Otônio, até no fim da barragem do Giral, esse rio está assolado. A metade dele é lama e areia. Quer dizer, o leite do rio acabou. E onde não tem pra onde a água descer, ela sobe e aí esboa pra tudo quanto é canto. Amanhã nós daremos continuidade a nossa vida. A nossa série, a terceira e última parte dessa matéria a respeito da cheia do Rio Madeira você vai conferir aqui no programa Amazônia Agora. E eu quero mandar um abraço pra Graça Cunha, ela que curtiu as nossas publicações ainda hoje no Facebook. E também o Natan Negreiros e as outras diversas pessoas também que curtiram nossas publicações e também nos deixaram um recado, o Antônio Braz também, a Michela Clícia e o DJ Lazim Souza que deixou mensagem aqui pra gente. Muito obrigada pelo carinho. A gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com o último bloco da sua revista eletrônica. E aí 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 E aí